Bom, é o que parece, eu estou aqui no novo servidor de Skywars, galera. Mas vocês já estavam pedindo pra eu fazer um vídeo diferente de ser um servidor bom, assim, novo, né? Então, esse servidor eu acabo de lançar aqui. É bem provável que, tipo, tá na fase de inauguração aqui onde eu estou gravando aqui agora, ok? Só os dois servidores pegaram e pediram pra eu explicar algumas coisas aqui antes pra vocês. Que é como funciona aqui o servidor, ok? A base dos cards aqui tá muito, muito da hora mesmo, mano. Eu acho que eu vou ter que fazer live aqui futuramente. Vai ter live aqui, ok? Mas, bom, esse daqui tem uma coisa bem diferente aqui dos outros, que é o normal, né? Dá pra você pegar e você comprar algumas caixas aqui com ouro e com cash. E se o dono aqui citou 10 caixas de cash pra eu pegar e acabar comprando algumas caixas que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô tendo a caixa VIP aqui, ó. Tem essas caixas, tipo, você vai pegar alguns itens assim, você pode fazer um kit, mano. Fica bem legal. Como vocês podem ver ali, eu acabei comprando uma caixa, comprei essa caixa pesada aqui. Ele pode vir qualquer um desses itens aqui. E se eu adicionar eles no meu inventário, eu vou poder usar eles, cara. Por exemplo, esses dois botes de água aqui, fechou. Eu vou pegar, vou vir aqui em inventário, vou vir aqui em montar o seu kit e vou colocar eles aqui. Isso aqui já vai vir direto já, tipo, quando o jogo começar. Foi uma ideia bem bacana essa daqui que ele fez e eu gostei bastante. Mas, bom, também, os itens vão de acordo com o decorrer da liga que você tá, né? Eu vou entrar numa partida aqui pra mostrar pra vocês como é que é. Eu nunca joguei aqui a primeira vez que eu tô jogando. Então, se eu perder, mano, não me culpem. Não me julguem que eu não tô jogando muito bem, ok? Acho que vocês até mesmo sabem que eu tô pegando, tô fazendo live lá na Twitch lá, mas só que é só de Fortnite. Então, se você não sabia... Ó, como eu falei aqui pra vocês, tá aqui o nosso balde de água, ó. Ele pegou e já veio direto, beleza? Mas, como eu tava falando pra vocês, não sei se vocês sabem, eu estou fazendo muita live na Twitch, pra quem não sabe. Então, é live de Fortnite lá. Quem quiser dar uma acompanhada, se você precisar, lá na Twitch Biscoito FTN. Que eu tô fazendo live todo dia, mais ou menos. Tô fazendo mais ou menos umas 6 horas de live, então, né? E eu esqueci de desativar o meu toggle sprint aqui. Só não vou arrumar ele aqui agora, porque... É... A minha bind de montar no Discord, também cá com meus amigos. E... A minha bind de montar no Discord, também cá com meus amigos. A minha bind de montar no Discord, também cá com meus amigos. E aí Ah, ele tinha enderpeel. Não tem mais blocos. Como eu vou vencer isso daqui agora? Falta só isso aqui, mano. Parece que tá muito bonitinho. O mapa tá da hora. Tá tudo legal, mano. Vai dar refill? Ou não vai ter refill? Ah! A morte passou perto de mim duas vezes. Vou ter que farmar bloco aqui. A cada situação que eu entro, velho. Essa cara de peixoto aí me encarando. E aí, cara, vamos fazer isso do jeito fácil e do jeito difícil. É. É. Acho que ele morreu. GG. GG Biscoito Fake. O cara me chamando de fake, velho. Mas até já sei qual vai ser o título desse vídeo aqui. Por que toda vez que eu entro no servidor me chamam de fake? Esse título aqui eu achei bem legal. Eu gostei dele. Acho que eu vou deixar ele como título desse vídeo. Sou Brasileiro 007. Nick do cara, velho. Só que é bem legal, mano. Que ele começa com pouca gente aqui. Aparentemente, ó. Opa. Nossa, tem um delayzinho com o DAW pra você... Que da hora. E tem ativado. Ok, vamos pegar aqui. Tá, pelo visto não pode quebrar com o machado quando... Esse baú acho que tá bugado ali. Sei lá. Hum, ok. Vamos ver aqui. A gente tem o outro baú. Nossa. Pô, esses mapas é muito bonito, cara. Olha que da hora essas ilhas lá. Mas o problema é que eu não tenho bloco pra ir pro meio, sabe? Do jeito que eu não tenho, pelo menos. Ainda vou me derrubar ainda. Deixa eu pegar e dar uma voltadinha aqui. Não falei? O problema é que eu não vou ter bloco pra chegar lá, mano. Mas eu gostei demais desse mapa, mano. Ele é muito legal. Eu não tenho bloco pra chegar até você não, cara. Mas que é bonito. Esse mapa é muito bonito, velho. Sai louco. Eu não vou chegar lá. Eu caio só tacando bolinha ali. Ok. Só tem que arrumar isso, velho. Aqui que vai ficar perfeito, mano. E a comida também tem carne. Tenho que dar uma armadinha de bloco aqui. Porque, como eu falei, não tinha bloco antes, sabe? Não tem bloco, ZZ. Tem aquele mano ali chamado Ogil. Se matou? Beleza. Acho que eu chego aqui agora. O cara se matou. Aqui, ó. Aqui tinha um pack de bloco. Vamos dar uma olhada nesse meio aqui pra ver como é que ele é. Se ele é recheado ou não. Hum, já tem um cara aqui. Da hora esse sistema de vida ali é diferente. Hum, da hora esse meio. Não errou nem tanto assim, mas... Dá pra se virar, né? Vamos pedir dois, olha. Agora sim. Agora vamos fazer os caras voarem aqui. Mano, é muito bonita essa textura com essa armadura divina. Não ficou armadura divina, não. É armadura de Dima. O que eu tô falando, cara? Tô drogado. Você de novo, cara? Esse cara tá cheatado. Ai, deu ou não, né? Mas tá. Tá sim. O cara ativou, cara. O cara cheata e é ruim, mano. Muito engraçado você. Mano, de verdade. Não sei porque esse cara tá cheatando o bagulho que acabou de... Sabe? Lançar, mano. Sem noção nenhuma, velho. Mano, é muito nada a ver, velho. O cara chutar e o bagulho que acabou de lançar, mano. É por isso que... Eu meio que desanimei de ficar jogando esse jogo, mano. Você pega toda vez, mano. Acontece isso. E aí, cara? E aí, cara? Meu Deus, ele irá me matar. Não vai, não. Revenge. GG. Mano, gay por quê? O cara tá vivo? Ok. GG. Olha, esse aqui é outro mapa que eu não joguei ainda, mano. Acho que esse aqui vai ser a última partida, mano. Foi mais que vocês estão com saudade de eu postar vídeo. Mas é que eu não tô muito à vontade pra ficar gravando, sabe? Então, não vou estar postando vídeo enquanto eu tiver isso, sabe? Eu tava com vontade de ficar jogando CS, mas... Tá tendo um torneio de Fortnite, eu tenho que esforçar pra conseguir pegar um top alto agora, sabe? Eu não tô com tanta vontade assim pra ficar jogando Mine, velho. Mas se tem canal, etc, sabe? Eu tô focando no negócio também pra dar certo lá no Fortnite. Vou fechar agora onde tá o outro baú. Beleza. Vamos vir pra cá agora. Tá, tem que ir pra essa. Ah, que legal. Aqui eu tenho bastante bloco. Tenho quase certeza que eu consigo agora ir pra Meio tranquilo. Nossa, olha que massa, velho. Muito legal. Muito bacana. Falta só uma botinha aqui agora. What the fuck? Não tá vendo? Beleza. Deixa eu ver aqui. Tem que ter aquele arco power 3. Aqui. Nossa, velho. O cara tá fugindo, meu parceiro. De nada, o cara ficou fugindo, velho. Acho que eu saí dali. Ai, que eu morri. Boa, tá tomando bem jeito nessa partida aqui, salveu. Lag. Beleza. Matamos um. Matamos dois. A gente mais dois agora. O cara tá ali? Ah, eu errei. Dá um hit, dá um hit. Mas se eu já ia ter dado um hit, eu tinha matado ele, porque eu ia atacar dele pra trás dele. Beleza. Pandinha, 17, 30. Salvezão aí, mano. Beleza. Enfim. GG, mano. Valeu aí. Tamo junto. Obrigado pela unha que você deixou aí, mano, pegar. É isso tudo, galera. Bom, vamos ver aqui o que eu ganhei. Eu ganhei 85 de XP com essas partidas que eu joguei. 1.508 de ouro. Cash. Ainda tô com o mesmo que eu tinha gastado. Mas eu acredito que eu vou terminar esse vídeo por aqui, pessoal. Vou deixar o IP desse servidor aí na descrição, que é o Igamismi MC. Ele tem uma parte de rank up e tem essa outra parte que é de Skywars. Acredito pelo que eu tava vendo lá. Então, é isso. Repetam aí na descrição, junto com o Discord, etc, as coisas do servidor. Servidor bem bacana. Recomendo que vocês entrem aqui. Venham experimentar aqui e jogar. Foi bem da hora aqui. Acho bem provável que quando eu postar esse vídeo não vai ter mais esses bugs aqui, que chatos que eu tava tendo ali agora. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like. É isso aí. Valeu. Falou. E... Fui. Fui. Fui.